A morte acontecendo. Que barbaridade, que barbaridade. Uma criança de 12 anos é atropelada ao atravessar uma rodovia. O menino logo foi levado para o hospital e deve passar por cirurgia. A pancada foi feia, gente. Roda! O menino de 12 anos estava com essa bicicleta e tentava atravessar a rodovia BR-376 no distrito de Guatemi, quando foi atingido pela caminhonete que ia no sentido para Maringá. A criança foi arremessada, sofrendo inúmeros ferimentos. Nessa imagem, dá para ver a marca da colisão na lateral da utilitária. Já a bicicleta ficou toda retorcida. O menino já estabilizado, agora requer os cuidados no interior do Hospital Santa Casa. Vai passar pelos raios-x, fazer os diagnósticos das fraturas, que provavelmente serão cirúrgicos e vão necessitar de intervenção da equipe da ortopedia. Mas ela teve todo o nosso atendimento, deslocamento, eternidade hospitalar e estabilidade clínica. Muita chance de se recuperar, né? Tem tudo para se recuperar. Se Deus quiser. Se Deus quiser, em breve vai estar junto com a sua família de volta. Existe uma passarela a poucos metros do local do ocidente, mas o menino de 12 anos se arriscou tentando atravessar, da mesma forma com que faz muitos pedestres do pequeno distrito. É isso, né? Do ladinho da passarela é a gurizada, é aquela ânsia da juventude, né? Acha que não acontece nada. Gurizão, você vai ficar bem, tá? Vai ficar bem, vai dar tudo certo com você. Papai e mamãe não vão ficar desesperados, porque a coisa vai se resolver. E aprenda, use a passarela. Use a passarela. Nossas cidades cresceram em volta de rodovias. Mas se a gente não tiver esse cuidado, a coisa vai ficar muito feia. Atenção!